Na próxima semana a Madeira acolhe dois eventos internacionais de tênis de mesa. O Funchal Junior Open é o mais relevante e vai trazer a Madeira jogadores de vários países. Mesmo com dificuldades financeiras, a Associação de Tênis de Mesa da Madeira vai organizar dois eventos internacionais. O Funchal Junior Open é 24 e 25 e que está integrado no Circuito Mundial de Júniors e o Open Internacional da Madeira de 26 a 28 deste mês. Os países que nos visitam e tendo em conta a conjuntura mundial são quatro países, nomeadamente o Egito, a Espanha, a França e Portugal, com cerca ou com mais de 50 pessoas de fora, o que é extremamente agradável. Em termos de número de participantes é mais ou menos o do ano passado, portanto também aqui o destino de Madeira é bem vincado. As entidades valorizam a importância dos eventos, em especial o Funchal Junior Open. E estes circuitos são disputados por muitos países e a região e ele afeta aqui na região. E afeta não é por acaso, é afeta porque a região sobe há muito tempo de trabalhar nesse sentido e é reconhecida neste momento. Acho que este esforço e este reconhecimento que nós todos tínhamos de fazer e tínhamos de sentir orgulho, temos aqui um circuito internacional desta natureza. e ao trazer estes eventos para a região nós estamos a ajudar o comércio local, estamos a ajudar a hotelaria, a restauração, todas as entidades que vivem à volta destes eventos, porque não estamos a falar só de esporto, estamos a falar também de uma complementa económica e financeira muito importante. O Open Internacional da Madeira vai servir de preparação aos clubes madeirenses que participam nos campeonatos nacionais. O São Roque e o Ponta do Pargo vão preparar a participação nas competições europeias. O Open Internacional da Madeira vai servir de preparação nas competições europeias. O Open Internacional da Madeira vai servir de preparação nas competições europeias. Obrigado.